Amados, estamos mostrando para você o nosso gramado aí, tá? Olha que murro lindo que nós fizemos, olha que diferença. Olha a área sem colocar grama, nosso barranco era todo esse jeito aí, olha. Nós cortamos, tiramos aí a faixa de 15 caminhão de terra. Olha que diferença fica, olha para você ver. Se você tem desejo de combater o erosão no seu norte, no fundo deve ser que murro. Um muro desse não sai tão caro assim. Um muro desse hoje mais ou menos aí, ele tem 20 metros de comprimento. Ele você investiria mais ou menos 50 mil reais para você poder fazer um muro desse, tá? Só o muro, sem um desaterro, tá? 50 mil mais uns 5 mil reais da grama. Então com 55 mil você faz um muro desse, beleza mesmo aí, com o gramado todo em cima plantado aí. Tá vendo aí? Aí é só aguar todo dia, tá? É isso aí galera, curte o nosso trabalho, tá? Aqui nós trabalhamos para servir as pessoas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Dê o like nesse vídeo se você gostar. Não esqueça de comentar e compartilhar com seus amigos. Inscreva no nosso canal pr.danilo nones no YouTube. pr.danilo nones, o seu amigo de todas as horas. Tchau. Tchau.